Música Música Caminhoneira da madrugada Dona da noite, moça da estrada Música Por todo lado, o lama nessa hora Falou sorrindo quando fora me deixou Vou te esperar naquele posto logo adiante Mudou a marcha e veloz se arrancou Foi logo atrás, mas estranhei que na estrada Nenhum de seus fereus, nenhum sorriso agradeceu Cheguei no posto e perguntei ao proprietário Retirando do armário Uma foto me mostrou Caminhoneira da madrugada Dona da noite, moça da estrada Caminhoneira da madrugada Dona da noite, moça da estrada Quando falei ao proprietário de Arana Me respondeu, ela morreu no mês passado Como gostava muito de caminhoneiro Pagava sim a quem havia lhe ajudado Compreendi que ela veio de outro mundo E que a via do atoleiro retirada Caminhoneira, hoje lá tem menção Você roda o caminhoneiro Que estrelas Carrega Caminhoneira da madrugada Dona da noite, moça da estrada Caminhoneira da madrugada Dona da noite, moça da estrada Caminhoneira da madrugada Dona da noite, moça da estrada, caminhoneira da madrugada Dona da noite, moça da estrada